olá meu povo estamos aí com de volta com cyberknight vamos lá no planeta do mercadores já que eles falaram que eles iam para lá vender a mercadoria, porque a gente foi na localização lá no planeta que a gente encontrou lá só que os mercadores já estavam lá garimpando a nave de resgate lá só que a gente ainda está procurando o esquema para o buraco negro acho que era esse aqui que falou que ia receber armas eu tenho uma mensagem do meu filho ele está no FH154 caçando tesouro mensagem? vamos ver por favor mande dinheiro seu filho está onde? FH154 ei quer o desintegrador é realmente forte se me trouxer uma presa de piruorme de kawaji fala sério se não quer dinheiro ou não? nem sei se eu tenho dinheiro vamos ver o filho do outro ali primeiro FH154 154 Tchau, tchau 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 Eu acho que ele iria ser o primeiro mundo porque era FH1 154 Parece que apareceu com a terra, mas não vai dividir o resultado Não há oxigênio, mas o cara falou que estava aqui Tava que procurar de um em um E aí Tchau, tchau. Parecido com a terra, parece que passou com algum tipo de desastre, final de emergência de um marcador, traduzindo, vem por favor me ajude, vai secar, vai me matar, é acho que é um trabalho para nós. Vamos salvar o marcador, welcome. O que você quer, Stranger? Oribor... Arbia... Arbia... O que foi esse carro, zé? Arbia... 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Deu uma música de batalha de voz? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 Então até lá, tudo de bom e fui.